Gemini AI é um novo modelo de inteligência artificial desenvolvido pelo Google. É um modelo de linguagem factual de grande porte, treinado em um enorme conjunto de dados de texto e código. O Gemini pode gerar texto, traduzir idiomas, escrever diferentes tipos de conteúdo criativo e responder as suas perguntas de forma abrangente e informativa. Ele ainda está em desenvolvimento, mas aprendeu a realizar muitos tipos de tarefas, incluindo, seguir instruções e concluir solicitações de forma cuidadosa, usar seu conhecimento para responder as suas perguntas de forma abrangente e informativa, mesmo que sejam abertas, desafiadoras ou estranhas, gerar diferentes formatos de texto criativo, como poemas, código, scripts, peças musicais, e-mail, cartas, etc. A Gemini AI é uma ferramenta poderosa, que tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. Ele pode ser usado para melhorar a experiência do usuário em uma variedade de produtos e serviços, e também pode ser usado para criar novos produtos e serviços que nunca antes foram possíveis. Aqui estão alguns exemplos de como a Gemini AI pode ser usada. Melhorar a experiência do usuário em produtos e serviços existentes. Por exemplo, a Gemini AI pode ser usada para fornecer suporte ao cliente mais personalizado, gerar resumos de tópicos complexos, ou criar conteúdo criativo personalizado. Criar novos produtos e serviços. Por exemplo, a Gemini AI pode ser usada para desenvolver assistentes virtuais mais avançados, ferramentas de tradução automática mais precisas, ou sistemas de recomendação mais personalizados. Resolver problemas do mundo real. Por exemplo, a Gemini AI pode ser usada para desenvolver novos medicamentos, identificar fraudes, ou prevenir crimes. A Gemini AI é uma tecnologia promissora, que tem o potencial de ter um impacto significativo em nossas vidas.